MÚSICA 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 E a gente se tem no final. Parece que assim vai vir. Agora tem que ser de junho numa posição. Uta! Olha aqui! Não se quer dar! Vem com o carro! Venha em casa! O central, o general, o quarto de marco, de marco, de marco, de marco, de marco, de marco, de marco. É o bom verra. Aí tem que ser complicado. Vamos jogar sempre em gorra! A gente se tira de marco! E aí A briga está grande A briga está grande A briga está grande E depois tem o sucesso Aqui vem o Marcelo Ravel Marcelo Ravel está recebendo a placa de uma volta Recebendo a placa de uma volta A briga está grande A briga está grande Olha como é que está passando Olha o meu palco A briga está grande Marcelo Ravel está grande Marcelo Ravel está grande Marcelo Ravel está grande Marcelo Ravel está grande Tranquilo Sossegado Campeão Na categoria O BX45 Nacional Marcelo Ravel Coisa boa Vem cá para lá Olha lá Olha lá Essa galera Ele fala Ele é campeão O BX3 O BX4 O BX4 Nacional Você já não quer pegar um caminhão E levar aquele papel Para o BX4 Graças a Deus Mais um dia O BX3 O BX2 Tem que participar Mais as patatas O BX4 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 Tchau, tchau.